O cadastro de pescadores profissionais de todo o país ficou mais fácil. O governo federal lançou o sistema informatizado de registro e os trabalhadores da pesca poderão se cadastrar ou atualizar as informações pela internet. Com o novo sistema para registro da atividade pesqueira, pescadores profissionais de todo o país vão poder fazer o cadastro ou atualizar as informações pela internet. Também por meio do sistema, será possível regularizar a situação dos que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo, que é o registro provisório. A Demar sabe a importância de manter a carteirinha de pescador ativa. Hoje você sabe que para a gente receber um auxílio-doença, receber uma aposentadoria, a carteira da gente está ativa. O cadastramento será feito por etapas. Na primeira, que vai de 6 de julho a 31 de agosto, o sistema estará aberto apenas para os pescadores licenciados de Pernambuco. A segunda começa em 1º de outubro, para que pescadores de todo o país façam o recadastramento. A terceira etapa também começa em outubro, e é para cadastrar pescadores sem a licença para atividade. A partir de novembro, começa a quarta etapa, para pescadores de todo o país com documento provisório ou com a licença suspensa. Os pescadores terão um ano para regularizar a situação. O recadastramento é obrigatório. E se não for feito, o profissional vai ter a licença cancelada. O novo sistema deve coibir fraudes no pagamento do seguro defeso. Com o recadastro, com esse novo sistema, nós estamos cruzando os dados com diversas outras bases de governo, bases de dados de governo, o que não acontecia antes. Também foi lançada a Rede Pesca Brasil, com medidas para melhorar a gestão dos recursos pesqueiros no país. A pesca é uma realidade. O ano passado, apesar da pandemia, cresceu 5%. E a tendência é continuar crescendo, pelo menos isso, ano a ano. O ano passado? Obrigado.